Tá, eu sei, o jogo mais bugado que já existiu num lançamento, o mais controverso e que até hoje é tido como referência de como não soltar algo inacabado é sim Cyberpunk 2077 e não adianta, mano, o jogo pode ser a coisa mais linda anos depois, mas a mancha sempre vai ser lembrada a la Assassin's Creed Unity, né? Eu estou jogando esse game atualmente, como tô hoje com praticamente aí 62 horas, já fechei o jogo base, já fechei a DLC, tô buscando agora a platina e a vontade que eu tenho é de não parar mais, porque eu tenho que admitir, hoje eu vejo o quão enorme potencial o jogo tem e se fosse lançado em 2023, 2024, meu, sem dúvida, sem dúvida, esse jogo, ele seria sim um dos melhores do ano. Assim como vários jogos, né, que eu esperei muito tempo pra jogar, Cyberpunk 2077 foi um deles, né? Graças a Deus foi um deles e hoje, 2024, com o patch 2.1, eu posso afirmar sem sombra de dúvidas que se tornou um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida e o que determina isso pra mim não é simplesmente o lance do jogo ter um bom gameplay ou gráficos bonitos hoje em dia, não, tudo tem que me encantar, sabe? Pra eu falar algo assim. E aqui, assim como em The Witcher 3, a CD Projekt Red conseguiu mais uma vez me jogar pra dentro de todo um universo que eu nem sabia que existia. Já me peguei pensando no game ao dormir, ao acordar, procurando por camisetas do jogo, funcos, colecionáveis e até cotei a tão sonhada Collectors Edition e tal. E eu me conheço, cara. Quando eu faço esse tipo de coisa, é porque eu estou completamente entregue, envolvido em imersão, em sintonia com o jogo que eu tô jogando, né? Mas calma, eu sei que você tá se perguntando se o vídeo vai ser só elogio e tal, e não. Eu resolvi fazer esse vídeo, pessoal, pra você que, assim como eu, nunca deu uma chance pro jogo por conta, né, do seu estado inicial deplorável e dizer pra você quanto ele mudou, né? Todavia, antes de tudo, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Como sempre, é pra mim um prazer te receber aqui, e eu agradeço desde já pela sua presença, seja novato aqui ou já de casa, né? Se for sua primeira vez no canal, não saia daqui sem antes dar uma espiada nos vídeos que nós fazemos. Eu desejo a você uma boa estadia. Aliás, desde já, essa é a sua casa. Bom, eu acho muito difícil alguém não conhecer, mas se for o seu caso, né, se você ainda nunca ouviu falar de Cyberpunk 2077, me permita fazer aí uma breve introdução, tá? Desenvolvido e publicado pela CD Projekt Red, a mesma responsável pelo consagrado, né, The Witcher 3, Cyberpunk 2077 é um RPG de ação e aventura em primeira pessoa, né? Sendo uma sequência direta dos RPGs de mesa da Talsorian Games, e quem já conhece, se sentiu em casa nesse universo jogando o game, né? Como o próprio nome diz, o jogo se passa no ano de 2077, e o mundo é um tanto diferente do que você conhece hoje. Lá existe tecnologia suficiente pra termos carros voadores, implantes que permitem as pessoas escanear as coisas com o próprio olho, hackear outras e até, literalmente, substituir todo o seu corpo por partes metálicas, te transformando, por exemplo, em um robô de combate e destruição em massa, por exemplo, né? Conhecemos Night City, uma cidade que é puro caos, e é onde a nossa história começa, né? Começa e termina também. O jogo, basicamente, te dá três possibilidades pra começar, todas elas se ramificam em uma única coisa no final, e assim como um bom RPG, é extremamente rico, narrativamente falando, tá? É o tipo de jogo que as suas escolhas afetam diretamente em tudo, criando diversas ramificações e mudando até mesmo a conclusão, né? Os plots finais. Temos missões principais, missões secundárias, coisas que acontecem organicamente no mundo, um gameplay delicioso, né? Mas que, obviamente, não é o único estilo do jogo, já que em Cyberpunk, você pode mudar também a sua build várias e várias vezes, sendo num momento um ninja silencioso e mortal, ou um hacker fritador de neurônios à distância, atirador experiente, que é o que eu mais gosto de jogar, entre tantos outros estilos. Você realmente é bem livre aqui, e isso torna o fator replay extremamente convidativo pra que o jogador teste não só estilos diferentes, como também caminhos distintos pras histórias que já vivenciou numa primeira jogatina. O melhor? Bom, tudo isso acompanhado de uma trilha sonora inacreditável, com músicas criadas pro jogo, sem direitos autorais, graças a Deus, e que te embalam pra valer naquele universo. Quanto ao enredo, basicamente, o que você precisa saber aqui é que, em uma missão específica, imagina você usa um chip zoado que traz pra sua cabeça o construto de um outro indivíduo, Johnny Silverhand, um famoso roqueiro que viveu há 50 anos atrás, e que agora, por conta desse B.O. com o chip, passa a viver na sua cabeça, interagindo de maneira ativa com você, dando opiniões, incitando ou aconselhando. E o final disso, a conclusão disso tudo no game, imagina você viver com seu amigo imaginário de infância 24 horas por dia, sabendo que não é imaginário, e que foi, sim, uma pessoa que morreu há muito tempo atrás, querendo agora vingança, e que, adivinha, pode até assumir o controle do seu corpo, se você permitir. Mano, resumindo, o cara é basicamente o grilo falante do Pinóquio na versão Cyberpunk, tá ligado? É uma doideira só, e isso é só o começo, acredite. O jogo foi anunciado em 2012, anos antes até mesmo de The Witcher 3 ser lançado. Em 2013, nós vimos pela primeira vez esse teaser que tá passando aí na tela, e que deixou geral louco, mesmo se tratando de um teaser em CG. Essa mulher imune, né, a balas, com braços biônicos, em um universo futurístico, meu, chamou a atenção, sim, né? Todavia, o lançamento ainda estava bem longe de chegar. O jogo, ele começou a ser desenvolvido de verdade em 2016, e foi lançado somente em 2020, no dia 10 de dezembro. O jogo, ele foi disponibilizado pra antiga e nova geração de consoles, PC, e diferente do que todo mundo tava esperando, há praticamente oito anos, não, não foi um sucesso. O lançamento de Cyberpunk 2077 foi literalmente um caos, e considerado até hoje como o maior fiasco que já existiu no mundo dos games em seu lançamento. O jogo foi lançado quando ainda não deveria ter sido lançado, porque todas as plataformas possíveis do universo mundo tiveram problemas com ele, né? E quando eu digo problemas, pessoal, não é uma coisinha simples, não, tá? O jogo era praticamente injogável em uma ou outra plataforma, principalmente, né, nas da geração passada. No PC, ele teve o seu melhor resultado, e tem até amigos que comentam, né, não terem sofrido problema algum com o jogo, o que pra mim é muito surreal. Mas a real é que todo o restante do mundo, infelizmente, tiveram problemas. Essas coisas bizarríssimas, né, que você tá vendo aí na tela, são apenas a casca do que o jogo entregou quando ele foi lançado. Foi unânime e global o descontentamento, né, seguindo aí de reclamações e acusações como fraude até, já que a empresa tinha dito que o game veio a gold, mas que, na verdade, ninguém conseguia jogar ele como devia. Pra quem não sabe, pessoal, o gold, né, um game vira gold, é quando ele tá literalmente finalizado e pronto pra ser compilado pra distribuição. Ou seja, quando o jogo ele tá prontinho mesmo. Depois do gold, geralmente as empresas cuidam de alguns polimentos, correções pequenas pra lançar aí um patch de Day One e tal, mas o que tava acontecendo com Cyberpunk 2077 no lançamento era surreal, e não seria um patchzinho de lançamento que ia resolver, né? A impressão era que o jogo estava em seu estado de beta ou até alfa, sei lá, mano, isso deu o que falar. Eu mesmo, eu comprei o game no lançamento, eu tentei jogar de tudo quanto é jeito, mas não deu. Era impossível e por isso eu engavetei ele, né, aqui em casa e tal, e deixei ele guardadinho ali, sonhando com um possível retorno, que, graças a Deus, veio muito tempo depois. Bom, ainda voltando aí no lançamento, né, não demorou muito pra empresa vir a público com um pedido de desculpas oficial 4 dias depois, admitindo que eles deveriam ter feito mesmo diferente, né, pedindo que os fãs dessem a eles aí uma nova chance, e por fim, dizendo que até fevereiro do ano seguinte o jogo estaria ok pra se jogar. Velho, vocês têm noção disso? Você compra um jogo, paga caríssimo, não consegue jogar, e a empresa te diz que 3 meses depois, 2 meses depois, você conseguiria jogar ele como prometeram. Mano, quem viu, viu isso aí, mano. Pior, a versão de Playstation 4 era, na minha opinião, acho que a pior, mano. Era literalmente impossível de se jogar, e a CD Projekt admitiu que não ter mostrado uma versão do jogo sendo executada no Playstation 4 acabou permitindo que muita gente comprasse o game sem saber o que tava levando pra casa. Caras, dezembro de 2020, quase ninguém tinha acesso ainda à nova geração, e toda a base gigantesca que tava instalada na geração passada se sentiu enganada com razão, né, sem contar que o jogo, ele chegou com muitas features faltantes, mas que haviam sido prometidas, né, então a empresa também foi chamada de mentirosa, tal, velho, foi uma loucura. Cara, teve loja vendendo o jogo em mídia física por 20 reais, né, alguns meses depois do lançamento. A minha versão de PC mesmo, eu não me lembro se eu peguei ela de graça em algum lugar, ou se eu paguei um valor besta, assim, de 5, 10 contos, não me lembro, né, mas em todo lugar, né, vendia com um valor, assim, bem besta meses depois, né. Cara, com todo esse fiasco, foi aberto o reembolso do jogo, tanto na sua versão física, quanto nas versões digitais no mundo inteiro. Foi, inclusive, nessa época que o Colutão virou meme com a galera, mandando e-mails sérios pra ele, pedindo reembolso, por ter divulgado tanto o jogo. Velho, eu fiquei com tanta dó do Colut nessa época, o cara não tinha culpa de nada, mano, e foi crucificado, mano. Assim como todos os outros, todas as outras pessoas que esperavam pelo game, ele também esperava, mas ele tinha um canal, então, assim como eu faço com o Assassins aqui comentando as novidades, ele comentava lá também. E, mano, foi osso. Ainda bem que passou, né, irmão? Beijão pro Colut aí, amo demais esse moleque. Bom, pra cereja do bolo, Cyberpunk foi removido das plataformas digitais. Sério, eu nunca tinha visto um caso como esse até então. E como eu disse no início, por mais que hoje o game seja outra coisa, essa mancha sempre vai perdurar, infelizmente, na história da CD e do segmento, né, num todo. Esse desastre impactou a indústria de certa forma, que nos anos seguintes, pra você ter uma ideia, muitos jogos de diversas empresas foram adiados como resultado do que aconteceu com Cyberpunk. Serviu de lição pra muitos desenvolvedores, que obviamente não queriam passar pelo mesmo, né, que a CD tava passando e tal, né, a olharem pros jogos de maneira diferente, né. Vendo hoje, eu realmente me pergunto o porquê eles não esperaram mais alguns aninhos pra lançar esse jogo. Cara, o jogo, ele tava em desenvolvimento desde 2016, como eu falei. Embora eu não saiba aí o real motivo, né, é quase certo presumir que a culpa foi dos engravatados, investidores e coisa do tipo, né. Quando eu comento com vocês aqui no canal que o melhor dos mundos é deixar o estúdio trabalhar o tempo que for necessário, é por conta de resultados como Cyberpunk 2077 no lançamento, cara. É questão de alguns aninhos a mais aí, e a história pode ser completamente diferente. Mas como sempre, os engravatados ferram tudo, porque durante a época do lançamento de jogo, a CD Projekt era a empresa mais valiosa da bolsa de valores polonesa, né. E quando tem muito dinheiro de acionista envolvido, maior a pressão, né, pra lançar o jogo logo. O resultado foi o que todo mundo viu, infelizmente, e que acabou virando história, querendo ou não, né. Bom, eu vou ser bem sincero com vocês, pessoal. Hoje eu bato palmas pra CD Projekt, porque eles não largaram o osso, né. Eu não sei se eu aguentaria, de verdade mesmo, mano. Enfim, trabalharam ativamente nesses três anos aprimorando o game, entregando atualizações atrás de atualizações, correções pra tudo quanto é lado, hotfix direto, testes, testes e mais testes. Até então, né, por volta aí da atualização 1.3, praticamente todos os problemas sérios do jogo estavam aí resolvidos em todas as versões. Em 2022, a atualização 1.5, ela trouxe gratuitamente a versão de nova geração em fevereiro, e dali pra frente o foco passou a ser adições e melhorias como cosméticos, novas missões, como por exemplo, as relacionadas ao anime da Netflix em setembro do mesmo ano. E não faz muito tempo, o game chegou a ganhar o prêmio de melhor jogo contínuo por estar sempre melhorando e trazendo adições desde o lançamento, né. Como por exemplo, até mesmo uma plataforma que facilitava a criação e instalação de mods pra quem joga no PC. Mas independente disso, esse prêmio gerou muita polêmica, porque embora o estúdio estivesse mesmo trabalhando e adicionando coisas no game desde o lançamento, convenhamos que o maior tempo desse suporte à comunidade e game em continuação e tal, pá, foi corrigindo problemas que o jogo tinha e agregando coisas que foram prometidas no lançamento e não entregues. Ao meu ver, mesmo sendo louvável o lance deles não terem abandonado o jogo, isso é um fato, né, eu acho que não estão errados aqueles que dizem coisas como a CD está fazendo nada mais do que a sua obrigação. O que você acha disso? Comenta aí no vídeo e aproveita, ó, eu tô ligado que você esqueceu do like lá no início, né. Pô, dá uma força aí agora, deixa o seu like. E repito, se você não for um inscrito do canal, se inscreva pra nos ajudar aqui e fazer parte dessa família também. É um prazer te receber, tá. Bom, continuando, com todas as correções, melhorias e adições, o jogo estava retornando aos trilhos, mas foi na atualização 2.0 que o negócio realmente mudou de chave, transformando o Cyberpunk 2077 no jogo que realmente foi prometido lá em 2020. Esse update, né, o 2.0, ele chegou no dia 21 de setembro do ano passado, 2023, e trouxe realmente um novo jogo pra dentro de Cyberpunk. Muitas coisas foram adicionadas e tantas outras foram remodeladas, ou seja, quem jogou o game, finalizou, platinou e tal, fez tudo e tal, antes desse patch, ao jogar novamente agora, vai ter uma experiência bem diferente, querendo ou não, ajudou até no fator replay do jogo, né. Fora toda essa questão de polimento e aprimoramento gráfico, essa atualização, né, ela trouxe novas mecânicas, como por exemplo, a nova polícia aprimorada, que vai te caçar, te perseguir e deixar o seu caminho pouco confortável, né, se você for aí um cyber-psicopata. Se você causar em Night City, a polícia vai vir pra cima de você. Matou policiais? O sistema de crime vai ficar cada vez mais alto e, como consequência, novos tipos de viatura e policiais vão fazer da sua vida um inferno no jogo. Se você meter o louco e continuar causando, até atingir o nível máximo de 5 estrelas, igual GTA, tá ligado? A MaxTac, né, o ápice policial da cidade vai chegar. E, caras, perna pra quem tem, porque são basicamente 3 a 4 mini-bosses com diversos arquétipos diferentes, alto poder de fogo e um life considerável os ajudando, tá? Você realmente vai ter que estar bem preparado e, caso eu decida fugir, fique esperto também, porque até bloqueios na estrada agora existem pra te dificultar. Eu admito que eu passei um perrengue danado lutando, né, contra essa galera aí porque eu decidi fazer uma baguncinha, tá ligado? Mas, no fim, deu tudo certo. Eu morri, obviamente. Toda árvore de habilidade e cibernética, elas foram alteradas. E até usar o seu poder de fogo dentro de um carro ou em cima de uma moto agora é possível. Se lembra daquela cutscene em que o V abre fogo aí, abre a porta do carro e desce fogo dali de dentro mesmo e tal? Então, isso não existia, mas agora é possível você fazer a mesma coisa e muda tudo quanto a essa nova perseguição brutal e deliciosa que eles adicionaram no game. Sem contar que existem carros preparados com armamentos especiais, mísseis, tiro, um monte de coisa que vão te ajudar a causar ainda mais com os policiais ou inimigos que tentam, né, te perseguir e tal. Muito da interface do game foi alterada completamente pra melhorar aí a experiência do jogador. Foram adicionados novas estações de rádio como também uma feature pra você continuar ouvindo essas músicas fora do carro. E se toda essa mudança, melhorias e novidades já não bastasse, mano, calma. A cereja desse bolo incrível eu ainda nem comentei. Phantom Liberty. Phantom Liberty é o nome que se dá aí a primeira grande expansão de história em Cyberpunk 2077. E pra muita gente, ela é de fato o que torna o jogo ainda mais especial, pois foi ela quem trouxe as novidades que foram implementadas no jogo base através do patch 2.0, aquilo a gente citou. E sem brincadeira, mano, eu, como alguém que jogou recentemente e finalizei, né, tanto o jogo base quanto essa DLC, eu posso afirmar pra você que esse conteúdo é tão bom quanto o jogo já... quanto o... que o jogo, né, já apresentava pro jogador, meu. Eu realmente fiquei impressionado mais uma vez com a qualidade de DLC que a CD Projekt é capaz de entregar. Parece que os caras só fazem obra-prima quanto a conteúdo pós-lançamento dos seus jogos. E eu digo isso porque Blood and Wine de The Witcher 3 é basicamente um conteúdo melhor que o jogo base. E pra mim, até hoje, já falei várias vezes aqui e repito, é a melhor DLC que eu já vi num game, né. Dito isso, a CD, ela conseguiu repetir o feito aqui em Cyberpunk 2077 com Phantom Liberty. A sua história envolvendo espionagem, a presidência dos novos Estados Unidos, da América, a forte presença do agente Reed, interpretado pelo icônico Idris Elba, e peso narrativo também que o jogo traz, né, que esse capítulo traz, fazem, né, da DLC algo obrigatório pra quem curtiu jogar o game base. O conteúdo, ele traz um novo distrito coberto de caos e acredite, mano, muito, tipo, muito pior que Night City a ponto de terem fechado esse distrito do resto da cidade, tá ligado? Tá isolado, tal. Meu, vem com uma porrada de novas missões de história, personagens novos incríveis, novos serviços, novas missões secundárias, remodelagem da inteligência artificial dos inimigos e que foi levado pro jogo base juntamente da atualização, aumento de níveis, agora você vai até o nível 60, novos carros, novas armas e mais de 100 novos itens variados. Velho, essa arma que você tá vendo eu usar aqui, ó, ela se tornou a minha favorita, e eu tô platinando o game jogando com ela. Basicamente, os seus tiros invocam de alguma forma, sei lá, poderes da barreira negra, cara, é surreal e já tem vídeo no canal mostrando como pegar passo a passo, olha lá no comentário fixado, beleza? Também temos mercadorias que são despachadas de aviões onde nós temos que ir até elas, detonar uma galera que talvez já tenha chego lá primeiro da gente, tá lá de butuca e tal, e pegar, né, pra gente aí os itens que aquela, aquele baú, aquele negócio ali tá disponibilizando, tá ligado? Geralmente são itens muito bons e quando você tiver em Dogtown, né, que é a cidade nova ali, o distrito novo, sempre você vai tá vendo essas coisas caindo do céu, vai atrás que é coisa boa, tá? Essa DLC, ela pode ser jogada durante a campanha base do game ou depois que você finalizar. Como eu tava jogando o game pela primeira vez, eu fiz todos os finais possíveis e imagináveis do jogo base, voltei meu save e fiz a DLC. Eu fiz isso, pessoal, porque existem finais na DLC que liberam um final alternativo pro V no jogo base, mano. Literalmente, uma missão sobrescreve a missão final do jogo base, te dando uma nova conclusão cabreiríssima e eu acho que você vai querer ver isso aí caso você não tenha acompanhado nossas lives, né? A DLC em si, ela tem quatro finais e eu aconselho fazer todos pra entender as linhas do agente Reed como também da trilha rede especial SOMI. Embora a CD já tenha se pronunciado que essa DLC, a Phantom Liberty seja a única DLC que o jogo vai receber, mano, eu de verdade, eu gostaria muito de que um dia eles voltassem atrás e lançassem outro ainda, né? Existem rumores que agora dentro da CD existe uma divisão só pra trabalhar com o Cyberpunk, né? Se eu não me engano é em Los Angeles, não sei, eles abriram um estúdio novo só pra trabalhar com o Cyberpunk e ao que parece eles já estão lá escrevendo, mexendo pra um jogo novo. Então vai demorar muito pra um novo Cyberpunk chegar, né? Então pra galera que já jogou o game, já fez de tudo dentro dele, já jogou, já rejogou, já platinou, meu, não tem mais o que fazer, entendeu? Infelizmente, e eu não entendo porque, até o momento não existe um NG+, pro jogo, né? Então quem já fez tudo, fez tudo, acabou e já era, saca? Então se eles colocassem ainda mais DLC futuramente aí enquanto estivessem em produção do Cyberpunk novo e tal, seria muito bem-vindo, seria muito louco porque se tiver o mesmo peso e trouxer tantas novidades como a Phantom Liberty, putz, não seria nada negativo, seria muito pelo contrário, né? Eu tenho certeza que todo mundo iria gostar e que todo mundo iria jogar. Pessoal, eu posso dizer pra vocês que eu tô em um caso de amor com o game e repito, né? O que eu já falei aqui algumas vezes, se fosse lançado hoje, seria um dos melhores jogos do ano. Embora o seu lançamento tenha sido um desastre, pra mim, a CD se redimiu. O jogo, ele teve, né? A sua redenção e encorajo qualquer que seja a pessoa jogar ele agora e ter sua própria experiência. Mas, ó, fica um alerta, tá? Tudo o que eu tô comentando aqui sobre a minha experiência foi vivenciada num Playstation 5 no modo Fidelidade e com Ray Tracing ativo. Pra absorver toda a beleza gráfica desse jogo, infelizmente nos consoles é só dessa forma. Num PC bom e com uma placa da série 40, sua experiência vai ser até anos-luz melhor que a minha, né? Por conta dos recursos exclusivos que só existem lá, como o DLSS3, o Ray Tracing, o RTX Overdrive, que deixa o jogo 50 vezes mais lindo. Pra quem ainda não adentrou na nova geração, né? E não tem um PC ainda bom pra rodar o game, obviamente o jogo ele não vai ter os mesmos recursos da 2.0 pra frente e sendo bem sincero, eu não aconselharia você jogar. Espera, né? Um pouquinho, pegar um PCzinho legal ou um console da nova geração pra você ter, no mínimo, uma experiência bacana como eu tive, tá? Esse jogo merece que a sua experiência não seja comprometida por limitações, né? Da geração passada. Reitero que mesmo com toda essa mudança, ainda existem umas esquisitices, né? Acontecendo no jogo, mas nada que não aconteça até hoje em The Witcher 3, Assassin's Creed Valhalla e outros jogos de mundo aberto. As bizarrices que outra hora o jogo teve foram destruídas ou eliminadas a percentuais muito pequenos. Eu tô com 62 horas, né? de gameplay e dá pra contar as coisas que realmente me deixaram emputecido. Acho que foi duas vezes só que o game crashou, né? Onde eu realmente fiquei cabreiro, mas é isso, saca? Existem novos pets pós o 2.0 que agregaram ainda mais conteúdo no jogo, como por exemplo aí um metrô funcional onde a gente pode entrar numa estação e aparecer em outro lugar e tal. E eu tenho certeza que fizeram isso depois que o maninho lá na internet viralizou reclamando que no Miranha 2 não tinha um metrô pra ele, né? É brincadeira, pessoal. Mas eu não duvido não. Eu não duvido não. Foram adicionados também aí corridas infinitas pra você se desafiar sempre que quiser. Enfim, galera, o jogo é outro. Hoje Cyberpunk está muito próximo ou realmente é, né? De verdade o jogo que eles prometeram. E se você deixar esse lance de putz foi uma droga esse jogo no passado e tentar experimentar ele agora com essas novas atualizações nas plataformas que eu falei que fica legal e tal eu tenho certeza que você vai se apaixonar por esse universo, cara. Hoje eu já estou procurando livro, guia, HQ um monte de coisa e, cara, mesmo três anos depois eu estou fazendo vídeo agora de Cyberpunk pro canal. Vídeo de dica como pegar arma como pegar carro como não sei o que build e tal porque como é um jogo atemporal eu acho que vale a pena e eu estou muito feliz por estar dando início nessa jornada aqui no canal junto de vocês. No momento em que esse vídeo está sendo gravado o jogo está custando na PSN R$249,50 para ter acesso ao jogo base e todas as atualizações que eu falei. Existe também a versão Ultimate Edition por R$379,90 que traz tudo que eu falei nesse vídeo incluindo a DLC Phantom Liberty. Para quem tem Playstation e ainda não jogou testa ele caso você possua a assinatura da Plus o jogo está disponível para teste e eu tenho certeza que você vai conseguir decidir se é um game para você ou não após testar na prática. No PC os valores estão mais convidativos mas ainda assim não é promoção. A real é que quem perdeu a época catastrófica do game quando você comprava uma bala e ganhava Cyberpunk de troco não vai ter jeito você vai ter que gastar de alguma forma. Agora se o preço cheio ou promoção vai do seu hype para o game. Independente de quando você for jogar na minha opinião vale a pena hoje em dia sim vale a pena você jogar ele ele vale o seu tempo essa é a real. Eu gostaria muito de saber se a sua experiência com Cyberpunk hoje em dia é igual a minha se não como foi a sua experiência no passado comenta aqui fala pra gente como foi a sua vivência com o game eu tenho certeza que vai agregar muito ao conteúdo tá bom agradeço você que ficou comigo até agora me desculpe meia hora de vídeo praticamente que saco o Leo gosta de falar pra caramba perdoe eu vou aprender eu vou melhorar tá bom beijo no coração sucesso até a próxima tchumbada 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 Obrigado.